senhores passageiros decolagem autorizada aqui quem fala é seu comandante Kaiser obrigado por voar pela Kaiser Hobby fala galera tudo tranquilo espero que sim ó essa rodovia hoje é hoje é 12 de março de 2022 vou andar mais um pouquinho aqui para frente essa rodovia aqui estou na rodovia BR381 na cidade de Nova Era para lá para lá Vale do Aço essa parte que é bonita desse verde aqui né é muito bonito vou virando aqui que eu quero mostrar para vocês aquela parte lá descendo que esse caminhão estão descendo lá sentido Belo Horizonte aqui eu dizia que fizeram aqui naquela parte que estufou né e ali é história para outro vídeo tá quero mostrar outra coisa aqui ó o caminhão descendo ali estão tirando terra lá fazendo os cortes no barranco né para estabilizar ele e vou mostrar aqui ó onde que está sendo depositado essas terras essa terra ali né e eles vão até o que aterro vai entrar os cortes no barranco né e com aterro aqui e estão colocando justamente aqui próximo aqui ó do ladinho aqui ó tem uma casa aqui ó um desce aqui mostra para vocês onde que está sendo o que o que está sendo depositado essa terra ó vamos mostrar aqui ó ali está vamos voltar aqui o aterro, o aterro não aquela parte que caiu do talude estufou em Nova Era quilômetro 321 BR381, hoje é 12 de março de 2022 mostrar aqui onde está sendo depositada aquela terra vamos descer um pouquinho mais aqui mostrar para vocês muita gente no canal perguntou onde que estava sendo depositada a terra dali tem uma fazenda aqui do lado e aqui eles já jogaram bastante terra aqui bastante terra olha o tanto de terra a altura que está aqui vamos descer um pouquinho mais aqui os caminhões vão ali e já estão jogando jogando do outro lado também jogando do outro lado também vamos chegar mais próximo aqui essa carreta que está subindo uma subidinha de leve vindo de Belo Horizonte sentido Vale do Aço está aqui olha a parte aí que eles estão esse caminhão aí nitro não deu para ler não essa carreta descendo aí uma bala sentido Belo Horizonte ali na frente uns 6 acho que uns 8 a 10 quilômetros está Nova Era vamos fazer o seguinte vamos dar um tapa aqui em cima desse morro aqui ver se a gente consegue ver Nova Era aqui um tapa um rapidão aqui foi rápido mesmo ver se consegue ver Nova Era virar rápido assim também não Nova Era está ali olha se consegue dar um zoom aqui que eu não estou vendo tem umas casinhas lá em cima lá no topo está vendo uns 8 a 10 quilômetros ali para lá Nova Era então uma atualização para você para lá Belo Horizonte vou virar para esse lado aqui ver o que tem aqui só fazenda 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 baixa o ar um pouquinho que isso não vai atrapalhar no áudio eu estou dentro do carro e está muito calor vamos virar aqui só mata aqui embaixo onde que eles estão fazendo o descarte ali aquela parte ali está vendo aí aqui embaixo tem uma fazenda ali e eles estão jogando então mostrando para vocês onde que estão jogando aquela terra então aqui deve ter todo um sistema uma uma procedimento aí de de poder fazer isso olha que fazenda bonita aqui fazenda bonita bonita chega mandou para o próximo aqui eu estou eu estou aqui pelo menos uns 100 metros ou mais tem uma parte ali de uma de uma uma pedra de um talud de pedra ali vamos voltar aqui nessa parte onde que estão jogando gostou do vídeo dá o like se não é inscrito no canal se inscreva tá até estradinho aqui estradinho aqui fiquei curioso para ver isso aqui o que que é isso aqui o que que é isso aqui o que que é isso aqui uma casa o que é o que é de guardar alguma coisa mas é isso aí gostou do vídeo dá o like se não é inscrito no canal se inscreva tá quero mostrar mostrar aqui eu sempre passo aqui do lado eu vejo várias coisas aqui não sei o nome nunca parei aqui nunca parei aqui sempre tem vontade de ver o que que tem aqui o que que tem aqui parece que umas umas esculturas umas esculturas aqui umas esculturas os cachorrinhos cachorrinhos já fica agitado já vê os cachorrinhos deixa isso quieto aí e lá tá o aterro vamos subir um pouquinho mais valeu abraço o 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 Legenda por Sônia Ruberti